Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lansoul Pra Onde, e hoje é dia de foguetaria, né? Deixa eu mexer com esse foguete a hidrogênio aqui, só que tem um detalhezinho aqui nessa brincadeira aqui, que eu vou ter que dar uma trabalhada aqui, que é o seguinte, é... Utilizar a bomba, na verdade os reservatórios, né? Diretamente, pra poder levar o combustível até o foguete, não é uma boa ideia até ter o isolante, tá? O isolante, ele é essencial nesse caso aí, pra você poder manter os pacotes de 10kg dentro do cano e você não ter a troca de temperatura, né? Olha, no episódio passado não aconteceu, mas agora tá aqui, tá vendo? Líquido muito frio, quer dizer que já esfriou no máximo já, já tá frio no máximo, mas tá estranho porque ele não está desligando, né? Ele tá consumindo a energia, hum... Tá, então eu vou mudar aqui, ó, esse sensor, vamos mudar ele aqui pra 2... menos 272, aí, porque senão ele vai ficar consumindo aí a to... menos 270, vai... Assim, tá ótimo, menos 270, né? Porque senão ele vai ficar... Ih, caramba, tem líquido demais aqui, né? Vou ter que dar uma limpada aqui. Então, mas só que antes de dar essa limpada aí, eu preciso me atentar a alguns detalhes aqui. Qual que é o detalhe? Realmente eu vou passar esse cano aqui, né? Com o material muito frio, tudo mais, mas só que um só não é o suficiente. Um tanque só não dá conta, tá? Um tanque de hidrogênio com o combustível líquido, ele dá 16 de distância, tá? Com 900kg de hidrogênio líquido, ele dá 16 de distância. Então, a gente precisa de pelo menos 2, né? Pra ir até a ponta do mapa e voltar, a gente precisa de no mínimo 2. Então, vou ter que mudar aqui o esquema aqui, porque agora eu já passei os canos por aqui, né? Esse que é o problema. E se eu levantar aqui mais um... mais um tanque de altura, é... eu vou perder esse líquido que tá aqui. Ah, Marcelo, como assim perder? Porque essas porcaria aqui, né? Elas funcionam como um deletador de líquido, né? Se qualquer líquido que você encaixar aqui, entra, tá? Ele não quebra, não cai no chão, o líquido vai entrar aí, tá? Então, é... eu preciso subir isso aqui mais um tanque de altura e ele vai pegar mais ou menos aqui, ó. Então, todos esses canos que eu passei aqui, eu vou ter que tirar daqui agora. Vou ter que fazer aqui um reservatório. Eu acho que um... eu vou ter que quebrar aqui, ó. Eu vou ter que meter um pliers aqui, ó. Vou ter que meter um pliers aqui, certo? E eu vou colocar aqui nessa altura aqui um reservatório, ó. Pra ele puxar toda... Todo esse líquido aqui pra eu poder trabalhar aqui dentro e depois eu vejo como é que eu construo os canos. Devia ter feito primeiro o foguete, né? No episódio passado eu ainda falei, caramba, eu acho que eu devia fazer o foguete, né? Não, eu fui e meti os canos. Aí, bem feito. Agora eu tenho que me virar agora pra resolver isso aqui. Vamos lá. Vamos dar uma celeira aqui. Vou colocar um reservatório aqui pra puxar todo esse líquido. Depois eu só jogo ele de volta pra cá. Então eu tenho que dar um pliers aqui também, né? Tenho que dar um pliers aqui também. Aí, boa. Vou pôr o reservatório aqui. E esse episódio a gente tá focado nesse aqui, tá? Tamo bem focado nesse aqui. Deixa eu só ver se tem algum foguete no espaço. Tá voltando um. E cadê o outro? Deve tá pousado. Já vamos botar ele pra viajar. Que seria... Não, não tá. Cadê? What? Tá pousado aqui, então. Opa! O que é isso aqui? Areia? Esquentou. O que aconteceu aqui? Esquentou. Cadê meu líquido? Cadê meu líquido? Ei, rapaz. Pô, que sacanagem. Chumbo derretido. 800 graus. O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui? Pô, mas esquentou demais. Parece até que eu carreguei magma aqui. Hum, eu acho que é exatamente isso. Eu mandei os duplicantes trazerem pra cá. Rocha ígnea. Nossa, olha a temperatura da rocha ígnea. Que absurdo, Marcelo. Eu tava levando rocha ígnea lá pro asteroide principal. Tá, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar jogar um petróleo aqui no chão. Que o petróleo consegue manter essa temperatura aí, né? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Dá pra passar o cano aqui por trás? Não dá. Aqui é o limite do mapa. Deixa eu ver. Pera aí. Eu vou jogar esse petróleo aqui, sim. Deixa eu só ver o que eu vou aprontar aqui. Eu vou jogar ele aqui. O certo é ele jogar ele aqui, ó. Vou cancelar essa ponte. Ele vai subir aqui. E vai sair aqui, ó. Só pra me atrasar, né? Ilha da mãe. Beleza. Deixa eles construindo aí. Cadê o foguete? Ó, o foguete tá aqui, ó. Tá carregando. Tá carregando. Por isso que o outro tá voltando ainda, tá? Vamos voltar em aquádio. A gente vai mexendo aos poucos e saiu. O foco é aqui, ó. O foco é aqui. Olha lá. Todo o gás... O gás, não. O líquido tá aqui. O super resfriador tá aqui, ó. Só que ele tá entrando e saindo, né? Tem que cortar aqui também, ó. Aí, pronto. Agora ele vai ficar todo armazenadinho aí. Não vai mais atrapalhar os meus canos. Depois que o foguete estiver pronto, Marcelo. Aí você, né, faz os canos. Por favor, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Ué, eu joguei a rocha ígnea lá e... Mano, esqueci completamente que eu tinha a rocha ígnea nessa temperatura. Tá, vamos lá. Aqui vai mais um tanque. Então é mais um tanque. Pronto. Não tem material. Espaço foi bloqueado. Ah, tá. Tem... Aqui, ó. Escada aqui, ó. Não tá deixando. Desmonto essa escada. Desmonto essa escada. Essa escada. E essa escada. Não sei que eu não tinha material. Pode ser que eu não tenha material mesmo, viu? Acho que eu não tenho aço. Aqui o suficiente. Né? A gente vai ter aço infinito nesse save, né? Mas eu não fiz ainda, né? O esqueminha dos cascudos. Ó, tem outra escada pra tirar aqui, ó. Mas eu acho que já dá pra construir. Vamos ver. Não. Ainda tá bloqueado. Porque ele não consegue subir até aqui, ó. Tem que tirar isso aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E desmonta aqui. E eles conseguem passar por ali por baixo? Não. Não consegue. É horrível isso. É horrível. O jogo te obriga a usar os trajes de voo, né? Os trajes a jato. Mas, ao mesmo tempo, os trajes a jato são muito ruins. Então, você fica nesse mato sem cachorro, né? Aí. Tanque de combustível grande. Construir. Subir 10. Certo? Tá soltando material lá dentro. O que é o material? Voframito. Ah, tá. É a segunda rodada de Voframito. Aí você morre. Aí você pediu pra morrer, meu amigo. Se eu colocar essa escada aqui, eu tenho acesso mais fácil pra lá. Alguém veio buscar o cidadão ali, por favor? Ninguém vai salvar? Não. Vai sim. 60 segundos. Salvou? Salvou. Aí, beleza. Que susto que eu tomei agora. Achei que não ia salvar. Ó, agora eu tenho dois tanques de combustível incapacitado. Alguém salva a janela lá, por favor? Largaram ela lá na cama e ela caiu de novo. Aí, obrigado, viu? Nossa senhora. A Jana tem um de vida. Aí, pô. Trata ela aí. Coitada da Jana. Tá, então. Esse aqui. Essa aqui é a altura padrão do meu foguete. Tá? Então, daqui pra cima tudo é lucro. Agora. Daqui pra cima tudo vai ser lucro. Só que eu tenho aqui alguns detalhes aqui que eu preciso tomar muito cuidado. Eu vou ter que tirar. Ó, tá cheio o foguete aqui, ó. O jogo já me avisou. E eu tô com uma caneca ali. Esqueci de tirar. Vamos ver aqui a caneca. Vamos lá. É... Aonde que eu vou buscar material? Peraí. Deixa eu ver primeiro como é que tá aqui a situação em volta aqui do meu cluster. Aqui tem 21 toneladas ainda. Aqui ouro tem 26 toneladas. E aqui tem alumínio. Tem 67 toneladas. Dá pra buscar o alumínio. Mas o Wolframito aqui vai ser mais útil. 60% aqui é Wolframito. E o tungstênio não conta, né? Porque é líquido. E nem o dióxido de carbono. Então, vamos lá buscar mais Wolframito. Mudar. Wolframito. Tripulação. Eita, já tava na tripulação? Estranho. Achei estranho esse lançamento aí. Vira interior. Valentina. Não, tá certo. Ô, Valentina. Você não sabe se come ou se pilota o foguete? Que história é essa aí? E esse foguete aqui agora tá pronto também, né? Só falta esperar liberar ali o espaço. Então, o meu problema aqui agora é com essa bagunça que eu criei aqui, né? Eu acho que... Acho não. Eu tenho que tirar esse foguete daqui. Eu preciso subir ele mais, na verdade, né? Porque um foguete passa por dentro do outro, tá? Um foguete passa por dentro do outro, sim. Só que esse aqui, ele tá descentralizadíssimo. Eu tenho que passar ele pra cá, ó. Ele tem que subir um pouco mais e um pra direita. Esse aqui, ele vai pra onde a Valentina acabou de sair. Ele vai pra cá. Tripulação. Pera aí, deixa acabar de limpar. Eu posso limpar manualmente pra agilizar aqui o trabalho, né? Mas o ideal é que eu deixe limpar pra cair aqui dentro. Esse aqui que é o ideal. Faltou conectar aqui, ó. Na energia, eu tô perdendo essa energia aqui, ó. Tá certo. O próximo módulo, qual seria? O próximo módulo seria a cabine. O próximo módulo obrigatório, né? Seria o módulo do viajante. Beleza. Então, constrói aí. Ok. E aí, acima dele, ainda vai sobrar bastante espaço ainda, viu? Eu já vou colocar o bico já. Eu não quero a broca cone nesse aqui. Porque esse aqui não é um foguete de recolha. Esse aqui. Apesar da gente poder trabalhar com mais de um módulo de armazenagem, tá? A broca cone a gente só pode ir com uma, né? A gente só pode ir com mil diamantes. Então, não adianta nada. Tá? Você vai pegar lá, acho que é 20 toneladas, se eu não me engano. E acabou. Não vai fazer mais nada. Então, não adianta colocar vários módulos pra usar com a broca cone. Porque ela tem um limite, né? Aí, o desenvolvedor quebra nossas pernas sempre, né? Colocar o narizinho aqui. Construir. E aí, só abrir esse espaço aqui pra cima. Aí, a gente vai ter que fazer mudanças aqui. Então, a primeira mudança aqui é desligar isso aqui pra ele parar de atirar. Corta aqui. Tá? E aí, eu vou ter que mudar todo esse esquema. Provavelmente, eu vou levar esse cara pra cá. Porque aqui eu não consigo botar nenhum foguete, ó. Tá? Por causa do neutrônio. Então, daqui pra baixo não vai foguete nenhum. Mas o objetivo aqui desse episódio não é fazer essa parte do foguete. Deixa eu ver se já limpou ali tudo. Aí, beleza. Pode chamar a tripulação e vai-te embora. E aí, quando tiver pronto o foguete lá pra lançar o jogo, me avisa, né? Eu coloquei o sinalizador lá. Infelizmente, não tem o sinalizador pra avisar que a broca cone acabou. Não tem nada que faça o foguete voltar automaticamente quando acabar o processo da broca, né? Quando a broca terminar, né? Tem a ida e volta do foguete, né? Mas não funciona da maneira como deveria, né? Infelizmente, essa opção aqui, ó. Ativa ou desativa uma viagem de ida e volta entre o destino deste foguete. Seu local não funciona da maneira como deveria, tá? O foguete bate lá e volta e que se dane. Tá, vamos lá. Vamos continuar agora aqui. Então, essa aqui é a minha altura padrão. Então, todas as entradas que eu vou utilizar são essas três aqui, ó. Essas duas e essa aqui. Então, essas tubulações aqui eu vou tirar tudo. Já descobri que elas vão me atrapalhar muito aqui onde elas estão. Então, tira todas essas entradas aqui. Tira aqui e depois a gente vai construir de novo. Essas daqui ficam porque essas daqui são o loop do... Que a gente vai utilizar, né? Do resfriador. E o líquido que tá aqui dentro tá a menos 272. Será que tá gelado? Onde bater isso aqui congela, mano? Super resfriador? Onde isso aqui encostar vai pro saco. Tá, agora o foguete, beleza. Ele vai ter essa altura e depois a gente vai movimentar esse outro foguete pra cá. Essa outra plataforma vai vir pra cá, pra cima. Na verdade, eu acredito que ela já deveria ir agora. Porque eu acabei de lançar um... É, acho que é o melhor momento pra destruir essa plataforma mesmo. Destruir. Destrói aqui também. Eita, Marcelo. Aqui eu vou fechar materiais insuficientes. Faz qualquer coisa aí, mano. Fechar até aqui. Aqui sai. Essa escada vai subir. Até aqui pelo menos, certo? E aí a próxima plataforma de foguete, ela vai aqui. A plataforma de foguete, ela não sofre a ação da temperatura. E ela vai aqui, ó. Na verdade, eu não devia ter desconstruído ela. Devia ter copiado, né? Todas as informações que ela tinha e já ter colado aqui pra cima por causa das portas. Só pra eu não perder a direção. Tá. Eu vou copiar aqui, ó. Automação. Pera aí. Painel de automação. Copiar. Daqui pra cá. Aí, beleza. Eu não perco a direção aqui dessas coisas aqui. E aí o próximo foguete vai ser aqui. Na verdade, ele não pode ser aqui, né? Como é que eu vou pôr a porta de saída aqui com essa escada passando aqui do lado, mano? Mas eu posso subir pelo outro lado também, né? Ou posso fazer uma abertura aqui pros duplicantes entrarem também e eles passarem por aqui. Eu tenho uma escada aqui, ó. Também funciona. Então vai ficar assim mesmo. Beleza. E essa aqui passa a ser a plataforma de pouso. Deixa eu tirar essas tranqueiras daqui. Que tem um monte de coisa aqui que eu não sei nem do que que é. Tá. Mas isso não é importante pra agora. Pra agora o que é importante é isso aqui. Eita, pô. Onde já tá o oxigênio líquido? Então, o que acontece aqui? A gente vai utilizar aqui o método que não é um glitch. Tá? Não é um glitch. Transportar menos do que de um quilo pra baixo de água, né? De água não. De líquidos dentro dos canos. Não permite que essa quantidade sofra alteração. Tá? Então, essa quantidade que tá sendo carregada, ela não sofre alteração dentro do cano. Ela pode... Tipo, o oxigênio líquido pode chegar a mil graus. Se tiver um quilo pra baixo, pode chegar a mil graus que não vai acontecer nada com o que está dentro, tá? Ele não vai sofrer alteração nenhuma de mudança de estado, tá? Mas quando ele sair, quando você for usar ele em algum lugar, aí ele vai sofrer essa alteração. Então, como é que a gente vai controlar isso? Nós temos duas formas agora no jogo, né? Antigamente tinha uma só, que era a válvula de líquido, que provavelmente vai ser a que a gente vai usar agora. O problema é que se eu usar a válvula de líquido, a válvula de líquido não tem automação. Ela não tem painel de automação. E aí, pra fechar ela, eu preciso colocar ela em outro lugar e pá, e pá, e pá, e assim vai. Não, então, a gente tem agora a válvula medidora de líquido. Essa sim, ela tem uma entrada e saída de automação. Aí, essa aqui vai ser o que a gente precisa. Então, eu vou colocar ela aqui, certo? E ela vai deixar passar pacotes de um quilo. E aí, a gente vai controlar através de automação quando ela liga e quando ela desliga, tá? Então, essa tubulação que eu deixei aqui, eu não vou mais usar. Essa tubulação sai fora, certo? E aqui eu vou usar... Essa daqui é de oxigênio líquido, né? Ela vai lá pra cima, ela vai plugar aqui, ó. Ela vai plugar nesse cara aqui em cima. E aí, a gente pode contar os pacotes, né? Quantos pacotes de um quilo tem que passar pra válvula desligar, né? Pra válvula fechar, né? Eu posso colocar um contador aqui, ó. Que vai fazer com que ela desligue, né? Depois de quantidade X de pacote passar. É meio chato fazer, sabe? Tipo, não tem muita necessidade. Você pode simplesmente fazer um cano de volta e pingar aqui dentro outra vez. E aí, ela desliga, né? Usa uma memória disparada que desliga quando passar o oxigênio líquido na volta, tá? Inclusive, eu acho que é a melhor alternativa. Tá? Mas também dá pra fazer contar. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Que isso aqui não tá mais fazendo efeito nenhum. Nem isso aqui. E nem essa saída de líquido aqui também. Certo? Essa parte do jogo, tá? É uma parte muito complexa e demorada mesmo. Tá? Quando você chega nessa parte do jogo aqui, você tá de fato no endgame. Tá? E você tem que tomar cuidado com... Na hora que você for mexer dentro dessas áreas aqui. Que nem aqui, por exemplo. O oxigênio, ele tá muito instável. Ele tá no limite ali, ó. Ele tá no limite da temperatura. Menos 182, tá vendo? Qualquer coisinha, ele já... Olha lá, vira gás de novo. Só que aqui eu acho que o meu maior problema é isso aqui, ó. Não, já tá setado ali pra menos 200. Não é esse meu problema. O meu problema aqui é que eu acho que tá parando. Às vezes. Eu vou dar uma limpada nesse cano aqui. Vou tirar um... Vou tirar um pacote aqui de super resfriador. Porque tá parando às vezes aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ele tá dando umas paradas aqui. Não era pra tá. Esse aqui do hidrogênio tá rolando direto, ó. Mas esse aqui tá dando umas paradinhas. Vamos tirar aqui, ó. Tirar um pacote aqui. Tá bom, tirei um pacote. Vamos ver se vai ajeitar aqui. Aí, beleza. É isso. Então, por que que essa temperatura aqui dentro aqui, ela tá tão instável assim? É porque o meu super resfriador não tá encostando ainda. Ele não encosta ainda nesse oxigênio líquido. Ele chega próximo aqui, ó. Mas ele ainda não encosta, tá? Tanto o hidrogênio, tá? Quanto o oxigênio líquido ainda não estão encostando, tá? Eles precisam aumentar ainda mais essa quantidade. Pra que eles encostem. Ah, Marcelo, então por que que você não passou ele até lá embaixo? É porque geralmente a gente precisa mexer com tubulação na parte inferior aqui, ó. Inclusive, é o que eu vou ter que fazer agora, né? Aqui vai sair um tubo que provavelmente vai ser radiador. Pode ser de chumbo mesmo, não tem problema. Aqui ele vai pingolar aqui, ó. Tá? E aqui ele vai ter, né? Vai sair pra lá com um quilo. Cada pacote vai ter um quilo. Então, aqui pode ser cano de qualquer coisa, tá? Não importa. O importante é que chegue líquido até lá. Temperatura não importa. Tá? O importante é que chegue líquido até lá. Então, eu vou puxar por aqui pelo ladinho. Ele vai passar por aqui. E eu vou ter que fazer uma volta pra ele, tá? Não esqueçam. Então, ele vai subir aqui. E ele vai pingar aqui, tá? Eu posso fazer um contador pra que ele conte a quantidade de pacotes. Só que aí eu vou ter que diminuir a quantidade de pacotes que ficam dentro do cano, né? E assim vai, assim vai, assim vai. É complicado, tá? À toa. Tá? Então, a gente só faz o quê? Só faz a volta, só faz o retorno. Tá? Então, ele simplesmente vai voltar pra cá. Deixa eu ver se ele vai me atrapalhar aqui. Se eu der dois de espaço de diferença, ele não me atrapalha. Ele vai passar por aqui. Aqui ele pula uma ponte. E aqui ele desce. E eu ponho a saída de líquido aqui pra pingar a volta do oxigênio líquido, tá? Ele já vai voltar aqui. Se ele tiver a temperatura alta, ele já vai voltar como gás aqui em cima. Tá? E aí a estrutura aqui faz o restante, assim. Qual que seria o correto que os desenvolvedores esqueceram, né? Esqueceram de colocar uma saída de automação pra cada um dos reservatórios, né? Tinha que ter uma saída de automação pra cada um dos tanques. Pra quê? Pra avisar quando estivesse cheio. Igual o do motor, né? No caso, esse motor aqui não tem, né? Igual o desse motor aqui, na verdade. Tá vendo? Ele tem uma saída de automação pra avisar que tá cheio. Inclusive, acabou de avisar. Acabou de me avisar aqui. Tá? Esse aqui agora, nós vamos mudar ele. E ele vai ir buscar ouro, né? Esse aqui vai buscar ouro. Vai embora. Tripulação. Será que caiu o petróleo aqui? Eu tô viajando, certo? Começou a pingar o petróleo aqui. Deixa eu ver qual que é a situação de líquidos aqui. Situação nenhuma. Por que derreteu a parede de fundo? Ora, ora. Aí não, né, Marcelo? Aí você trollou bonito. Vamos colocar aqui pra construir paredes de fundo de obsidiana. Pra que elas não derretam. E vamos colocar uma sub-10 aqui. Porque o bagulho tá louco aqui. Tô perdendo o petróleo todo. Vocês tão vendo? Meu petróleo tá indo embora, né? Inclusive, acho que é melhor até dar um clears aqui, ó. Porque o petróleo não vem de graça não, viu, gente? Ele é carinho, viu? Ele vem de graça porque a água é infinita, mas... Também não exagera, né? Sempre tem uma zica, né? Cada dia é uma zica. A gente tá aqui pra resolver. Volta em Aquad. Aquade. Certo? Então aqui... Deixa eu cancelar isso aqui. Não é pra descruir isso aqui. Esse aqui sim. Esse aqui sai. E esse sai. Deixa eu botar uma escada aqui. Pra eles poderem trabalhar nessa parte de cima. E aí, aqui eu tenho agora, de fato, né? Uma entrada de oxigênio líquido. E uma saída ali. Então, se eu tivesse a saída de automação aqui, né? Eu plugaria ela na válvula lá. Tá? Com uma porta não aqui, ó. Pra avisar que não é pra... Pra deixar passar mais pacotes. Isso faria com que o quê? Tá? Isso faria com que ela parasse de soltar. E o excedente pingasse pra cá. Né? Só que eu não vou poder fazer isso dessa forma, né? Eu acho que, inclusive... É... Eu tenho que colocar... Tipo aqui, assim, ó. É... Aqui... Esse sensor aqui, de elemento aqui... Ele vai me dar... Né? A resposta de automação pra desligar lá embaixo. Tá? Então eu vou colocar um sensor... De elemento de tubo aqui, ó. Aqui. Tá? E eu vou levar até lá embaixo um cabo de automação. Que ele vai dar o sinal pra desligar o... Desligar o oxidante. Tá? Então eu vou puxar ele daqui até lá embaixo. Tá? Deixa só ele pingolado aqui, ó. Que depois a gente vê o que faz com ele. Deixa ele aí por enquanto. Mas a gente vai usar ele. Tá? Ele que vai dar o sinal pra falar, ó. Corta a entrada de combustível. Tá? E quem vai dar o sinal pra... Ligar o combustível de volta? Né? Aí é a própria plataforma. Né? Quando o foguete pousar... Tá vendo aqui, ó. Quando o foguete pousar... A plataforma vai dar o aviso... Pra ligar de novo a válvula. Pra ela mandar... De novo o combustível líquido. Tá? Então aqui a gente já tem a parte do combustível líquido. Do oxidante, desculpa. E aqui eu vou colocar o do combustível líquido. Desmonta. E desmonta. Eu preciso desse espaço aqui pra trabalhar. Então aqui eu vou ter o cano de chumbo. Que vai entrar aqui. Certo? E vai sair por aqui por baixo. E vai sair por aqui. Só que eu vou dar uma saída nele por aqui pelo meio. Aqui. E aqui. Ele vai pular pra cá. Vamos ver qual que vai ser a direção que ele vai tomar. Ele pode subir por aqui. Por que que eu tô fazendo de canos normais de obsidiana? Né? Porque a obsidiana ela vai aguentar a temperatura. Né? Ela não vai... Né? Eu não vou perder o cano por excesso de temperatura. Ele não vai derreter. Né? Não vai fundir. Então... Trago até aqui. Aqui eu pingolo ele pra cá. Certo? E dou o retorno. Que ele tem que voltar. Né? E agora? Por onde ele volta? Acho que é melhor voltar por aqui. Acho que aqui é um bom caminho de volta. Ele vai voltar por aqui. Passando aqui por dentro. Tranquilão. Passa por aqui. E aqui ele finaliza com uma saída de líquido. Pra dar retorno do hidrogênio. Pimba. Aqui. 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 E... Pontes, né? Pontes e mais pontes. E esse aqui vem pra cá. Reparem que o oxigênio todo que tava se formando aqui, ele já começou a... Né? A... Gaseificar de novo. Por quê? Porque eu tô colocando vários materiais ali dentro que tão mudando a temperatura do ambiente. Tá? Eu tô construindo os canos lá. Então, os canos tão fazendo com que a temperatura do ambiente mude. Tá? Então, tudo isso afeta, como eu já falei, né? Então, esse aqui vai contar pacotes de um quilo. Certo? Prontinho. E vou construir o outro aqui. Só que é o contrário esse, né? Esse aqui é assim. Certo? Esse aqui. O que ele vai identificar? Ele vai identificar. Ele vai mandar um sinal verdadeiro. Tá? Quando passar aqui o quê? Oxigênio líquido. Aqui, ó. Oxigênio. Passou oxigênio líquido aqui, ele vai mandar um sinal verdadeiro. Beleza? E o do hidrogênio é a mesma coisa. Cadê? Aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Desmonta. Beleza? E aqui eu vou colocar o sensor. Sensor de elemento de cano. E esse aqui vai identificar hidrogênio. Tá? Repare que eu ainda não pluguei a bomba pra começar a alimentar os armazenadores, os reservatórios de líquido. Eu ainda não liguei a bomba nele ainda. Tá? Eu já posso até ligar ela na eletricidade. Posso até fazer todo esse meio de campo aí. Posso ligar aqui tranquilo. Esse daqui... Ih, caramba. Tem uma coisa errada aqui nessa fiação. O que é que tá errado? Esse aqui liga aqui. E esse aqui liga aqui. E esse aqui desconecta daqui tudo. Aí, beleza. Então, esse aqui vai puxar o encanamento pra cá, pra dentro. Pode até ser cano normal, mas... É, pode ser cano normal aqui, porque aqui vai ficar tudo gelado. Então, obsidiana, né? Porque é termo... É termo... Termo reator... É... Termo reativa. Vou plugar até aqui. Só que eu vou dar um pliers aqui. Eu ainda não vou deixar ela começar a puxar pra dentro. E aqui é a mesma coisa. Pode construir já os canos, mas dar um pliers não é pra puxar ainda. Esse aqui também vai contar pacotes de um quilo. Faltou ligar esse aqui na eletricidade. Certo? E a automação desse aqui também vai até lá. Na verdade... É... Eu não precisava puxar a automação até lá de nenhum dos dois. Porque eu vou ter que usar uma porta pra fazer o meio de campo aí, né? Entre os dois sinais. Mas tá, vamos deixar passado o cabo. Até eu decidir o que eu vou fazer. Então, esse cabo aqui... Ele vem daqui. Aí ele vai seguir o mesmo caminho por aqui. E ele vai descer, né? E aqui... Depois a gente vê o que faz com ele. Pronto. Eu tô com a ponte aqui. Vamos ver o que aconteceu lá em... Pastora... Deu zica aqui. Construiu de novo a parede de fundo. Vamos... Dar uma escavada aqui em sub-10. Certo? E vamos pingar de volta o petróleo aqui. Vamos ver o que vai dar se eu pingar o petróleo agora aqui. Deixa eu ver como é que tá. Temperatura. Ok. O que é isso? O gás ácido? O que que tá acontecendo aqui? Temperatura tá... É, gás ácido. Não tem problema. Deixa pingar. Deixa pingar. O importante é baixar essa temperatura de volta. Tá? E pra baixar essa temperatura de volta, eu preciso voltar a passar os canos aqui, ó. E os canos quebraram de novo. Ah, tá. É porque aqui é cano... É cano radiador aqui, né? Só que eu preciso do petróleo aqui de volta. Deixa pingar uma boa quantidade de petróleo aqui. Pra se caso tiver mudança de temperatura, né? Não detonar tudo. Ó, não conseguiu passar daqui, ó. Porque tem chumbo líquido aqui que tá baixando a temperatura. Caramba, bicho! Que temperatura maldita é essa? 900 graus e baixando. Beleza, mas tá baixando a temperatura. É isso que eu quero. Tá? Mesmo gastando petróleo, eu quero baixar de volta essa temperatura aqui. Agora eu vou pôr cano de ferro aqui, né? Não vou pôr cano de chumbo, né, Marcelo? Pôr em cano de ferro. Usa a cabeça. Até aqui. Até aqui. E aqui. Volta pra cá. Faltou só uma ponte. Pra esse loop voltar a acontecer. Vamos ver como é que tá no espaço. Tá chegando lá. E o outro já está... Acabou de chegar, ó. Tem 750 quilos ainda de diamante. Ainda pra trabalhar. Bom, agora aqui eu tenho que setar pra hidrogênio. Um já ficou no oxigênio. O outro agora é hidrogênio. E eu preciso acertar agora as plataformas, né? Porque os foguetes vão começar a voltar. Então, vou fazer uma escada aqui. Só pra poder tirar toda essa parte aqui. Aqui já tá certo. Aqui, como eu disse, eu vou ter que fazer um lugar só pra apoiar a porcaria da saída. Filha da mãe, certo? Aí os duplicantes conseguem dar a volta. E aí a saída, ela vai pegar aqui assim. Obsidiana, ok. Obsidiana vai aguentar a temperatura. Aqui tá certo já. Só que eu preciso tirar esse cara daqui, ó. Esse cara aqui, ele vai ter que sair vazado daí. E eu vou passar ele provavelmente aqui pra cima. Então, será que cabe aqui no cantinho? Ó, se eu colocar ele aqui, eu consigo dar o tiro pra diagonal assim, ó. Pro outro lado, ó. Se eu colocar ele aqui assim, ó. Construir de tungstênio, é claro. E aí eu consigo colocar ele aqui. E aí colocando ele ali, eu posso tirar isso aqui. Não, não posso ainda, que eu primeiro tenho que colocar um pouquinho de material ali no chão pra ele não derreter, né? Paredes de fundo. Assim. E um pouco de líquido, eu vou ter que tirar ele daqui, tá? Ele tá me atrapalhando completamente nessa posição aqui. E aqui uma garrafinha assim. O interessante é que eu acho que vai dar pra pôr uma saída aqui de material, hein? Só que do outro lado, né? Essa aqui, essa plataforma aqui, ela vai sair daqui, tá? Ela vai pegar a mesma distância da dali de baixo. A gente vai ter esse espaço aqui, ó. Pra trabalhar, ó. Tá vendo? Cabe aqui duas plataformas cabem aqui, ó. De saída de material. Aí, beleza. Agora, vou jogar aqui uma nafta, né? Vomitando radiação. Ih, rapaz. Quem é que tá vomitando? O Matheus? Acho que ele chegou muito perto dessa área aqui. Tem que tomar cuidado, viu? Tomar cuidado com esse entorno aqui, rapaz. Porque o negócio aqui não é brinquedo não, viu? Ó, aqui, por exemplo, tá dando 150 mil rats aqui, ó. Toma muito cuidado com esse entorno aqui e tal. O duplicante pisar aqui, ele cai duro. 150 mil? Se o duplicante pisar aqui, ele cai duro, mano. Toma muito cuidado. Acho que esse já foi, né? Nafta aqui tá bom já. Essa parte aqui eu posso remover. Agora, né? Se tirar o chão aqui desse troço aqui, ele já deixa de funcionar, né? Os desenvolvedores arrumaram aí. Pode tirar daqui também. Enquanto ele tá de... Agora é o Lucas. Ixi, Maria, tá todo zoado, Lucas. Como é que tá aqui? Traje sujo? Ah, tá. Ele tava com o traje sujo. Agora não tá mais. Quanto de rádio? Ele tá 645. Olha que perigo. Olha que perigo. Tá, eu não sei se os desenvolvedores consertaram, né? A doença da radiação. Mas se o seu duplicante cair por radiação e ele não perder essa radiação a tempo, tá? Ele vai morrer, tá? Ele vai ficar... Ele deita na cama e volta, deita na cama e volta. Até a última vez que eu verifiquei, realmente ainda não tinha cura, tá? A doença da radiação no estágio extremo. Quando o duplicante não levanta mais. Eu não sei se eles colocaram algum esquema referente ao banho, né? Quando o duplicante toma a chuveirada aqui, o chuveiro de descontaminação. Mas aí o duplicante precisa passar andando, né? Pra receber essa descontaminação. E essa descontaminação, se eu não me engano, é só superficial. Mas aqui já já eles vão comer a pílula e vai baixar bastante. Já está baixando. Eles vão ir no banheiro, vai perder mais 100. Aí depois comer a pílula e baixa mais 100. Por isso que a gente não tem doença da radiação nessa base, tá? É exatamente por causa disso. Porque está controlado aí por causa das pílulas. Se a gente não estivesse utilizando as pílulas, podia dar ruim. Aqui não tem problema eles vomitarem, tá? A água cai aqui no sistema de esgoto. Eles já vivem no esgoto. Está tudo certo. E aqui, agora é o seguinte. Então, vamos mudar essa porta. Ela vai vir... Vamos mudar aqui tudo pra tungstena, né? Essa porta vai vir pra cá. E aí a saída disso daqui é aqui. E a entrada é aqui. Mas por enquanto deixa só assim. Por enquanto deixa só assim. E aí... Essa porta aqui passa a ser aqui, né? Que é uma porta de filtro. Essa aqui. E ela vai conectar... Lá em cima. Deixa eu tirar esse foguete daqui. Como é que eu vou tirar esse foguete daqui? Vou ter que limpar aqui primeiro, ó. Pra ele poder pousar aqui. Desmontar essa área toda aqui. Pra mudar ele de plataforma. Pra poder trabalhar ali embaixo. Aí. Certo? Quem é que pode entrar nesse foguete aqui? Eu acho que já tem. Acho que é o Gabriel. É, o Gabriel já está. Só não tem nada lá dentro, né? Eu acho que não tem gás lá dentro. Então eu tenho que subir e descer rapidão. Mudar. Vem cá pra fora. Já vai lançar, eu acho. Isso, garoto. Tome radiação. Aí, vai embora. Show. Isso aqui eu vou ter que tirar também. Desmontar. E aí ele pousa agora aqui nessa outra plataforma. Que é a 792. E essa aqui eu desconstruo. Desmontar. E aterrissar aqui ele. Aí. Nem precisa ir lá fora, tá? É só colocar, aterrissar aqui. E ainda sobrou esse espaço aqui, ó. Em cima dele. Show de bola. Eu tenho que trocar aqui. A escada ela vai passar a ser aqui nesse ponto. Ela não vai ser mais aí. Então ela é aqui agora. De ponta a ponta a escada de obsidiana. Até aqui, ó. E ela vai até o teto lá também. Até o teto. Aí, boa. Já voltou, né? É, já voltou. E aí. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Pra eu poder construir a outra plataforma já. Mano, uma hora eu ia ter que ajeitar isso aqui, né? Vocês não acharam que isso aqui ia ficar pra sempre aquela zona que tava, né? Uma hora tem que ajeitar, mano. Toma cuidado pros duplicantes não pingarem aqui. Aí esse cara aqui vai passar a atirar pra diagonal. Mano, eu tô com medo de não passar nessa diagonal aqui, hein? Eu acho que vai pegar nessa beirolinha aqui, ó. Eu acho que vai pegar nessa beirolinha. Passar uma escada aqui. Só pra poder mexer ali. Eu tô com medo disso aqui não funcionar. E esse fio aqui. Voltou a plataforma, né, Marcelo? Ela vai aqui, ó. Agora. E aí eu desconstruí aqui. Muito bom. Parabéns, Marcelo. Em vez de copiar primeiro. Aí, ó. Tava já no esquema. Parabéns. Copia aí o que dá pra copiar e cola aqui. Agora tem que inverter. É isso aqui, né? Essa porta aqui. Ela vem aqui, se eu não me engano. É aqui mesmo. Assim. E aí ela é ligada. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E aí essa fiação. Ela entra aqui, ó. Pra ativar de novo o sistema. Só não sei ainda como eu vou fazer ali a outra parte ali, né? Não sei como é que eu vou dar esse tiro aqui. Eu tenho que tirar esse bloco. Vamos construir isso aqui em sub-10. E agora eu tô preocupado com esse tiro na diagonal aqui. Que eu não sei não, hein? Acho que eu vou ter que dar esse tiro pra cima e pro lado. Um monte de cano de tubo aqui. Um monte de coisa me atrapalhando. Tira tudo isso aqui, mano. Depois a gente vê o que faz. Olha aí, ó. Que bagunça. Tira aí o que dá pra tirar. Quem tá vomitando ainda? O Lucas. Quanto tá de radiação agora, Lucas? Opa, 148. Beleza. Tava com 600, né? A ideia é passar pra cá. Construir tudo o que deve ser construído aqui. A parte do arrefecimento aqui dessa área. Tudo. E depois nunca mais voltar. Essa é a ideia que tá. Isolar isso aqui pra sempre. Tacar sal. E fugir. Por que eles estão demorando tanto pra construir aqui? Ô, o Lucas vomitou no refeitório inteiro, bicho. Pô, Lucas. Também eu zoei o Lucas, né? Porra. Meti ele no meio da radiação braba ali. Vamos dar uma secada aqui. O Lucas não era pra ter ido lá, na verdade, né? O Lucas não tá fabricando as pil... O Lucas não é o médico? O que ele vai... Ah, eu coloquei sub-10. Disfarça. Vou ter que secar tudo aqui. Ih, ainda tá vomitando ainda, mano. Pensei que já tinha acabado. É o Lucas ainda? É o Lucas? Pô, Lucas. Tá, agora ele tá vomitando no traje. Mas já tá em 80. Já acho que agora parou. Então. Aí agora aqui pra eu testar esse cara. Vamos ver se vai passar. Né? Eu vou fazer isso aqui agora. Vamos ver se vai passar. Ah, passa. Show. Aí, ó. Eu achei que não ia passar na quina aqui, ó. Mas passa. Ok. Pode desconectar então. Já tá tudo certo aqui. Desconecta aqui. Ele só vai começar a armazenar quando eu tiver energizado, né? E agora eu tenho que passar esses canos lá pra cima. Pra poder refrigerar. Vou ter que trocar essa posição aqui. Esse cano aqui. Peraí que tem que botar mais uma escada aqui. Senão eles não chegam lá. Muito cuidado. Eu vou ter que acessar essa área aqui. Eita. Peraí. Eu vou mudar aqui o esquema aqui. Esse cano. Eu vou continuar passando ele por aqui. Só que eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Porque eu não tenho outra forma de levar pra lá. Senão fazendo isso aqui, ó. Então eu vou elevar ele aqui assim, ó. Até aqui. Certo? E aí esse daqui que vai subir. Eu vou dar um pliers aqui. Ele vai juntar com esse aqui. Aqui pode ser cano já normal já. Ele vai subir por aqui. Vai chegar até aqui. Aí aqui ele vai ser cano radiador. E ele vai pro lugar aqui, ó. É isso. Né? E toda essa área aqui. Eu só preciso dar um pliers neste aqui, ó. Pra parar com essa zoada aqui. Aí. E eu preciso de uma escada pra chegar perto dali pra poder construir, ó. Que é até aqui no máximo, ó. Até aqui no máximo. Ó. Nenhum lugar aqui. Quer dizer, eles vão ter sim. Se eu manter essa escada aqui, eles conseguem pisar ali, ó. Então desmonta essa aqui em sub-10. Essa aqui também. E essa aqui também. Eu acho que foi... Acho que foi, né? Acho que foi. E aí toda essa parte de automação aqui de baixo aqui morreu. Pronto. Só, né? Troquei o que tava aqui pra cá. Foi isso que eu fiz aqui agora. Olha a radiação, bicho. Não pisa aí não. Não pisa aí não. Né? Infelizmente ainda não tem o direcionamento do rádio. Eu tenho certeza quase que absoluta que eles vão colocar. Tá? Esse direcionamento de rádio raio da... Do... Do container aqui. Né? Da câmara de rádio raios. Mas por enquanto ainda não tem mesmo. Beleza? Aqui é. Tá organizado agora de novo. Né? Esse cano aqui eu já posso remover já. Não, ainda não. Deixa eles construírem. Que aí vai passar por aqui. Vai pingar aqui dentro e volto de novo. Do jeito que tava. Tá? Eu já fiz a... Não, não pisa aí não. Pisaram. Filha da mãe. Nossa. 884. E o Samuka? 855. Olha que perigo. Eles só encostaram ali, mano. Eles só encostaram. Meu, esses duplicantes não tem nada na cabeça. Só construir aí pra gente finalizar esse episódio e todo mundo tá vivo, né? Ah, agora eles vão ficar vomitando aí até umas horas. Os 2, 800 e pouco, pô. De radiação? Tá maluco. Eles só olharam pra radiação. Eles só olharam, só. Sabe no Chernobyl, quando os caras tão atrás da parede e tem que correr pra pegar o material radioativo e jogar fora e depois nunca mais aparece lá? Foi tipo isso. Só quero finalizar isso aqui pra... Ah, faltou eletricidade, né? Que seria essa aqui, ó. Tungstênio. Pronto. Aí vai passar por ali, vai resfriar essa área. Constrói aqui os cabos rapidamente pra gente poder finalizar. Pronto. Agora sim. Aí eu posso ligar agora a automação aqui de volta e tudo fica como estava antigamente. O único problema é que eu não posso deixar isso aqui ligado por enquanto, né? Porque ele depende do sinal. Ele depende desse sinal aqui, ó. Que tá vermelho ainda, ó. Esse sinal, então, depois dá um jeito de atirar pro local certo. Que seria subindo até aqui e depois dando tiro pra cá, né? Só que aí vai atravessar por aqui o tiro, mas não vai ter jeito. Por algum lugar esse tiro vai ter que passar. Ou na diagonal, né? Mas tá bom. Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. No próximo episódio eu acho que a gente consegue já alimentar. Eu dei uma enrolada aqui. Porque eu quero baixar a temperatura desses combustíveis aqui, né? Ainda tá muito próximo ali do limite ali. E eu não gosto de trabalhar assim com esses combustíveis. Mas tá bom. Finalizar por aqui. Só tem que colocar uma escada aqui, senão eles não conseguem construir esse último cano aqui. Eu já posso, na verdade, começar a abastecer sim aqui. Já posso, porque tá desligado, né? Ou ele vai deixar passar direto. Peraí, acho que eu fiz cagada. Quer ver que eu fiz cagada? Ah, não. Beleza, ele não deixa passar, não. Ó, já começou a armazenar já o oxigênio líquido, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o hidrogênio aqui, ó. Assim. Aí, boa. Nice. Estamos armazenando o oxigênio e o hidrogênio líquido. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.